Todo mundo sabe que isso daqui é uma camisa casual, mas pouca gente sabe que isso daqui também é uma camisa casual e não social. E é importante você saber diferenciar. Afinal de contas, se você não souber, você pode errar na mão na hora de escolher, por exemplo, uma camisa formal e elegante para aquele evento que você quer chegar com presença. Essa dificuldade em reconhecer se a camisa é social ou casual está principalmente em um ambiente que é como se fosse um limbo das camisas. Porque, como eu falei, quando a camisa é muito estampada, divertida, todo mundo sabe que é casual. Mas existem camisas mais sóbrias, que passam uma ideia mais elegante, mas que não tem elementos de camisas formais. E para a gente definir isso, conseguir fazer essa leitura com propriedade, a gente vai considerar cinco aspectos que eu vou te passar agora. Seja bem-vindo ao Moda Masculina TV. Se você gosta de estilo, moda masculina, imagem pessoal, se inscreva por aqui porque a gente vai te dar vários conteúdos legais. Antes de eu passar as dicas para você reconhecer uma camisa casual ou social, eu quero te falar da Insider, a nossa parceira desse vídeo, que tem um produto, um item essencial para quem usa bastante camisa. E também sua muito, que são as undershirts. Inclusive, eu estou aqui com uma undershirt da Insider na minha mão. Eles são, cara, se eu não me engano, eles são pioneiros em produção de undershirts aqui no Brasil. E se você não sabe o que é undershirt, é uma camiseta que você coloca direto no corpo e ela serve para ser usada por baixo das camisas, seja camisa casual ou camisa social. E o principal objetivo é ela evitar as famosas pizzas, que são aquelas marcas que aparecem principalmente nas axilas, mas não apenas, mas principalmente nas axilas, em pessoas que suam muito ou pessoas que nem suam muito, mas quando o dia está muito quente. Eles disponibilizam a undershirt em três versões. A simples, que é para quem sua pouco. A anti-suor, que é para quem sua moderado. E a block, que é para quem sua muito. Ela é um pouco mais robusta, mas tem muita eficiência para bloquear o suor. Elas são muito confortáveis, não ficam aparecendo por debaixo da sua camisa, que essa é a função dela, não aparecer apenas bloquear o suor. E olha que legal, elas são unissex, então as mulheres também conseguem aproveitar. Nesse caso, o recomendado é que comprem um número a menos do tamanho da camisa que costuma usar. Se você quiser saber mais sobre a peça, veja esse vídeo, porque a gente já falou tudo sobre ela. E também entra no site da Insider para ver mais detalhes. Vamos deixar aqui embaixo o link. E usa o nosso cupom para garantir o seu desconto na compra, beleza? Para esse vídeo, eu separei aqui algumas peças para dar exemplos na prática para você reconhecer camisa social ou casual. E como eu falei, a gente vai se deter em cinco aspectos. Colarinho, punho, tecido, estampas e comprimento da sua camisa. Vamos lá, então, pegar uma camisa que tem uma cara bem casual aqui para começar a nossa conversa. E, na verdade, tem mais um aspecto importante. Então, são seis aspectos, que é o design da peça. Dá uma olhada nessa camisa. O design dela traz bolso. O bolso é elemento de casualidade. Camisa social não tem bolso, tá bom? Então, por mais sobra, por mais elegante que seja a peça, tem bolso, já tira formalidade. E nem é o caso dessa, porque repare no tecido. Não sei se você vai conseguir ver daí de longe, mas o tecido dela é até meio transparente, porque, se eu não me engano, ela é de linho. Ou, se for de algodão, é um algodão que tem uma trama que simula o linho. Na verdade, ela é os dois. Ela é 55% linho e 45% algodão. Mas ela tem uma estética, tá? Uma constituição bastante casual, descontraída, despojada. E, como eu falei, até meio transparente. Então, tecido totalmente casual. O tecido de camisa social, eu já mostro pra você como é que é. Agora, dá uma olhada no colarinho. O colarinho dela é completamente molenga. Molenga, essa palavra, tá? Ele é flexível. Você consegue amassar, tá? Por conta do tecido. Assim como o punho. O punho também é super flexível, super molinho. E, quando você tem colarinho e punho molinhos, Isso é característica de camisa casual. No punho, principalmente pra você poder dobrar ali com bastante comodidade e conforto. Porque se o punho for muito rígido, fica um pouco mais difícil de dobrar com conforto. Então, essas peças casuais trazem punhos e colarinhos moles. Agora, vamos dar uma olhada numa camisa social. Primeiro, vamos ver o punho e o colarinho. Dá uma olhada como eles são rígidos, ó. Muito mais rígido do que da outra camisa. O punho também, ele nem é tão rígido esse punho aqui. Mas já tem muito mais solidez do que da outra camisa. E, se você tiver na dúvida, olha na parte de dentro da camisa. Porque, geralmente, ela tem espaço pra você colocar essa peça aqui. Pra ser sincero, eu não sei o nome. Tá? Mas vem tipo um pedacinho de plástico que você deixa realmente aqui no colarinho pra deixar mais rígido, pra que ele mantenha esse formato. Isso aqui incorpora elegância, incorpora formalidade pra peça. Então, colarinho rígido é essencial pra uma peça social. Agora, dá uma olhada no design dela. Não tem bolso, não tem nada demais. Ela é clean. Só tem esse detalhe aqui que é como se fosse um pence. Esse é um pence, na verdade. É que, geralmente, o pence é na parte de trás da camisa. Esse é na parte da frente que dá uma funilada nela. Mas isso daqui não tira a formalidade da peça, tá? E o tecido é um tecido plano que é o tecido de camisa social. E ele é um pouco mais sólido. É um pouco mais firme do que esse daqui que é de linho. A camisa social, ela não tem a característica de ser mole, de ser fluida. Ela tem a característica de ser um pouco mais rígida. Não é nada muito rígido. Eu vou até mostrar um exemplo aqui pra vocês de uma outra peça. Não é encorpado, tá? É um algodão fino, mas com uma certa rigidez. Então, essa camisa, a gente pode dizer que ela é social. Agora, dá uma olhada nessa outra peça. Ela não tem uma gola nem tão rígida quanto a última, que a gente falou, que é social. E nem tão mole quanto a primeira, que é casual. Tem um punho já mais firme. Tá trazendo mais formalidade. Não tem bolsos. Ela não é estampada, mas ela é meio rajadinha, vamos dizer assim. O que não é tão formal. Mas também não estamos falando de estampas, né? Que seria casual. Só que o tecido dela é um tecido bem... bem grosso pra uma camisa, tá? Ele é pesado, ele é denso. E isso tira a formalidade da peça. Inclusive, você consegue até sentir uma certa textura nessa camisa. Então, essa camisa, por mais que ela tenha um design e uma estética, em geral, mais clean, sóbria, ela tem um toque rústico. Uma matéria-prima. Deve ser algodão, tá sem etiqueta. Mas uma matéria-prima que você consegue até visualizar os fios. Porque são fios mais grossos. Eu diria que ele é tão grosso que quase se aproxima de uma camisa jeans, pra ser sincero. Camisa jeans é totalmente casual, tá? Porque não tem a elegância de uma camisa de algodão de um fio fino que incorpora a formalidade de uma camisa social. Portanto, essa daqui é uma peça casual, tá? Agora, deixa eu mostrar essa daqui rapidinho porque ela tem um detalhe importante que é o punho dela. Não sei se você vai conseguir reparar, mas o punho dela é bem grande, ó. Ela tem quase seis, sete dedos aqui porque é o punho francês. É aquele punho que você usa dobrando e colocando uma abotoadura. Camisas que vêm com esse tipo de punho aqui que você dobra e coloca uma abotoadura, o punho francês, são, cara, são camisas sociais. Não sei se existe alguma camisa social de punho, casual de punho francês. Acho que não. Então, se você vê uma camisa com esse tipo de punho, ela já é social. E aí vai ter as outras características de camisa social. Um algodão mais leve, um colarinho mais encorpado, com aquele espaço pra você colocar aquele pedaço de plástico que eu não sei o nome, me desculpe, né? Um design minimalista. Provavelmente sem padrão, mas não necessariamente sem padrão. Por quê? Deixa eu dar um outro exemplo aqui. Colarinho com uma certa rigidez. Tem aqui o plastiquinho na parte de dentro. Punho também com uma certa rigidez. Não é tão rígido, mas traz formalidade. Sem bolsos. Design clean. Coloração também que traz, né? Formalidade. Só que essa camisa, ela tem padronagem. Não é estampa, tá? Como essa outra aqui que eu mostrei no começo do vídeo, que é toda estampada. Mas ela tem padronagem. Nesse caso, o padrão dela aqui, vocês não vão conseguir ver daí, mas é o pied de polo. Que é um padrão que... Se assemelha aqui a um xadrez, mais ou menos, vai. E aí, você pode se confundir. Você fala, pô, tem elementos de uma camisa social, tá? Entrega o tecido, colarinho, punho e design de uma camisa social, mas ela tem padronagem. Isso não tira a formalidade? Então, essa camisa, ela é formal? Ela é social ou é casual? Camisas sociais, hoje em dia, aceitam padronagem. Só que tem que ser padronagens pequenas. Porque o pied de polo é um tipo de padronagem. Mas você pode colocar esse tipo de padronagem numa camisa, ou em qualquer outra peça, na verdade. Bem pequenininho, que é esse caso, que quando você vê de longe, você nem consegue distinguir o que exatamente está acontecendo na camisa. Ou você pode pôr um pied de polo bem grande. Mesma coisa com listra. Você pode... Olha essa outra aqui, ó. Que é uma camisa listrada. Você pode pôr listras bem pequenininhas, a ponto de você nem conseguir ver também, de longe, que ela é listrada. Você consegue ver que tem alguma coisa ali diferente de uma camisa lisa. Ou você pode pôr listras médias, vamos dizer assim, que nem essa, que você já consegue distinguir. Ou até maiores, tá? Mesma coisa com xadrez, mesma coisa com bolinhas. Qualquer tipo de padronagem. Pode ser bem pequeno ou pode ser grande. E as suas variações intermediárias. A regrinha, a ideia que você vai levar e considerar é quanto menor a padronagem, mais formalidade. Quanto maior a padronagem, mais casualidade. Essa peça, portanto, tem um pied de polo muito, muito, muito pequeno. Então a gente pode considerar ela uma camisa social. É claro que ela é menos formal do que uma camisa sem padronagem, uma camisa lisa. Mas essa padronagem pequenininha não tira, não faz com que ela deixe de ser uma camisa social. Entendeu? Só não é uma camisa social muito formal. Já essa outra camisa, tá? Sem considerar o fato de que ela tem o punho bem molenga, a gola molenga, o colarinho, né? Ainda é o colarinho americano que tem esse botão na ponta que traz mais casualidade. O tecido dela também não é tão estruturado quanto se espera de uma camisa social. Então ela é bem camisa casual. E a padronagem dela também já é maior, trazendo mais casualidade. Então isso daqui, ela é uma camisa casual. Você vai falar, ela é tão descontraída quanto essa outra? Claro que não. Claro que não. ela é uma camisa casual que você consegue, inclusive, usar em vários ambientes de trabalho, ambientes profissionais que exigem algum grau de seriedade. Entendeu? Porque é uma camisa. Quando a gente fala de camisa, mesmo que seja casual, mas a camisa, ela tende a ser mais formal, mais séria do que camisetas, por exemplo. Por mais que seja uma camisa casual. Então essa camisa, ela é casual elegante, vamos dizer assim, tá? Ela não deixa de trazer um certo grau de seriedade, mesmo sendo uma camisa casual. E pra gente finalizar a nossa leitura, dá uma olhada aqui nessa outra peça. Colarinho rígido, tem a parte de plástico aqui dentro, punho também um pouquinho mais rígido, design minimalista, tecido já com uma certa estrutura de uma camisa social, não tem padronagem, então ela é uma camisa social. Só que olha a cor dela, azul marinho. Quando a gente fala de camisas sociais, a gente também existe um certo nível de hierarquia de formalidade dentro das camisas sociais. Então essa é uma camisa social, só que é de uma cor que não é nada tradicional dentro da formalidade da moda masculina. O preto, o azul marinho, cores escuras, pra camisa, não são tradicionais na moda masculina. Então você pega, por exemplo, essas duas peças que tem características semelhantes, mudando a cor, essa vai ser mais formal por conta da cor dela. O azul clarinho, o branco, e até um rosa clarinho, são características que trazem mais formalidade pra camisa. Olha essa outra aqui. Ela até tem características de uma camisa social, apesar da gola não ter o plastiquinho, mas é uma gola que fica um pouco mais firme, um pouco mais sólida, formal, e o punho também. Então ela até tem características de camisa social, só que a cor também não remete muito ao ambiente formal. Então é uma camisa social menos formal do que uma branca, uma azul marinho. E outra coisa importante, olha só os botões dessa camisa aqui, são botões contrastantes. Quando os botões contrastam com a camisa, também é um toque de casualidade. os botões pra trazerem formalidade pra peça são botões que não contrastam com a camisa, que geralmente seguem até a própria cor da camisa. Por exemplo, se essa camisa azul tivesse os botões brancos ou pérola que fosse, ele seria mais, trazia mais casualidade pra essa peça do que esses botões azul marinho que, esses botões azul marinho que acabam se camuflando na camisa, trazendo mais descrição. Então na verdade, com os botões e o design, a gente foi de 5 pra 7 características pra você prestar atenção quando for fazer a leitura, se a sua peça ela é casual ou social. Acho que a gente deu uma englobada geral, bem completa nesse assunto, mas se de repente ficou faltando alguma coisa, você comenta aqui embaixo que eu quero saber, tá? E não deixe de conferir as undershirts da Insider lá no site deles pra quando você for usar sua camisa social ou casual, você evitar aquela pizza que vai tirar qualquer elegância da sua peça. E ó, se você quiser saber mais sobre as peças da Insider, é só clicar nesses vídeos que estão aparecendo aí na sua tela e divirta-se, tá bom? Valeu e até a próxima!